Sejam todos muito bem-vindos para esse episódio do nosso podcast sempre em alta. A gente está transmitindo agora a nossa live sempre em alta e vai dar início a esse podcast sempre em alta. Mais frequentemente a gente vai começar a fazer isso. E hoje eu vou entrevistar o Bruno Vieira. O Bruno Vieira é uma pessoa que começou, ele vai contar mais da história dele, mas que começou do zero na Bolsa, investindo em 2020, no momento da queda mais veloz da história. E ele vai contar para a gente essa trajetória dele, quais são os resultados que ele está tendo. E tudo isso com o objetivo de, dois objetivos principais. Um é sim de inspirar essas pessoas que estão querendo começar a investir na Bolsa, a começarem da forma certa, de uma forma que dá resultado. E o outro também é a gente conseguir aprender com o Bruno. Como que ele fez para chegar onde ele chegou, qual foi o processo, quais obstáculos ele enfrentou e quais dicas ele pode dar para quem já está investindo, para quem vai começar a investir. Com certeza a gente vai aprender muito com a ajuda do Bruno aqui. E em primeiro lugar eu quero te agradecer, Bruno, a tua disponibilidade de estar vindo aqui conversar com a gente. Eu sei que dinheiro é uma questão que é tabu para muita gente. A gente tem, parece que um medo de falar sobre dinheiro, né? E tu não precisaria estar se expondo. Mas te agradeço, teu coração, por tu estar aqui te expondo, mostrando o teu processo. Isso vai ajudar muita gente a ter mais segurança no que fazer. E certamente, poxa, hoje é sábado. Tu poderia estar fazendo qualquer coisa no sábado de manhã, mas tu está aqui compartilhando a tua história com a gente. Então eu te agradeço por isso. E um bom dia, né? Bom dia, Enício. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí podendo contar um pouquinho da minha história, né? Como que foi meu desenvolvimento aí no método e poder inspirar outras pessoas aí também a alcançar resultados que são plenamente possíveis, né? A gente vai ver como eu fiz para conseguir alcançá-los aí. Show, maravilha. Vamos começar essa história pelo começo, então. Me conta assim, como que era, como que tu investia até tu esbarrar em mim ou eu esbarrar em ti? Como é que isso aconteceu? É, eu sempre tive o investimento em renda fixa, tá? Então eu nunca investi em renda variável. Eu nunca tive um método de investimento, né? Então sobrava um pouquinho do meu salário. Eu jogava lá no Tesouro Direto. Ou via um CDB com uma rentabilidadezinha boa. Que eu julgava que era boa, né? Na época, pra mim, 120% do CDI era maravilhoso. Tudo que era acima de 100% estava ótimo. Então eu ia lá, investia. E, assim, era só dessa forma. Só na renda fixa. E aí eu comecei a ver outras pessoas que trabalhavam comigo, investindo em ações, tendo rentabilidades altas. E eu só com aquela rentabilidade bem baixinha lá, rendendo o CDI 0, alguma coisa por cento ao mês. Eu falei, gente, não é possível. Isso até 2019, até o início de 2020, por ali, quando a Bolsa estava saindo pra caramba. É, até janeiro, fevereiro de 2020. Então, assim, eu via pessoas que investiam na Bolsa ganhando muito dinheiro. Assim, a rentabilidade muito boa, né? E eu, com aquela rentabilidade muito baixa, eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho que começar a pensar um pouquinho em renda variável. Mas eu sempre tive medo, porque as histórias que me contavam, que eu já via, que pessoas perdiam muito dinheiro na Bolsa. Que era cassino. Cassino. Que era uma aposta. E, assim, eu ficava com medo de colocar o meu dinheiro lá e perder. Mas eu via meus amigos, ah, comprei ação tal e rendeu tanto. Comprei ação tal ano passado e rendeu tanto. Isso em janeiro e fevereiro. E aí, eu falei, olha, vou tentar. Vou ver como que é essa questão de Bolsa. E aí, tirei um pouquinho do meu dinheiro lá da renda fixa e comprei algumas ações que... Eu ouvi o pessoal comentando lá no serviço. Ah, essa ação aqui cresceu tantos por cento. É engraçado porque eu não sabia nada da empresa, né? Eu via o histórico pra trás. Ela cresceu muito, então, pra mim, ia ser assim pro resto da vida. E aí, fui lá e comprei a ação. E, assim, ainda tava pegando o finalzinho da alta, né? Antes dos circuit breaks. E começou a crescer. E eu comecei a ficar, poxa, realmente eu sou o cara. Consegui melhorar demais minha rentabilidade. Não precisei de estudar nada. Peguei uma informação aqui e já tô ganhando. Aí, veio o circuit break, o primeiro. E aí, meu rendimento foi lá no chão. Negativo. E aí, eu falei, nossa, cara. Primeira vez que eu vejo minha carteira negativa. Por mais que eu tava na renda fixa, era um pouquinho todo mês, mas sempre tava positivo. Não dava nada, mas tava positivo. E aí, eu comecei a querer pesquisar alguma coisa pra entender como que funciona. Porque não dava pra ficar nessa instabilidade toda. Foi quando eu conheci você, procurando alguns conteúdos relacionados à bolsa. Eu vi uma propaganda no Instagram. E aí, comecei a te seguir. Comecei a ver alguns vídeos no YouTube. E um dos que eu vi, tava falando sobre ouro. Que ouro é uma segurança pras ações. Aí, eu fui, sem saber também por quê, fui logo lá e comprei ouro. E voltei minha carteira pro positivo, só com essa dica que eu peguei lá no YouTube. Aí, sim, eu comecei a participar da Semana do Lucro Certo. Na época, eu chamava Semana do Lucro Certo até entrar no programa. E aí, começar a investir da forma correta. E é muito legal, assim, porque eu consigo enxergar na minha cabeça todo esse processo. Esse processo, inclusive, eu acho que todo mundo passa, né? Quando começa... Geralmente, quando a gente começa a investir, é quando as ações já estão subindo há algum tempo. E a gente interpreta que... Ah, tem uma pergunta que eu te faço. Quando tu ouvia falar em Bolsa de Valores, o que que vinha na tua cabeça? Só ações? Ou tu sabia que tinha outros investimentos que tu poderia fazer? Que existiam seguros? Ou era ações, assim, Bolsa era ações? Vinícius, eu não sabia nem o que que era Ibovespa. Eu falava de Bolsa de Valores, pra mim era ação. Era só ação. Era só ação. Não sabia que existia ouro, dólar, não sabia que tinha como investir em ouro, como investir em dólar, fundo imobiliário. Nunca ouvi falar disso. Pra mim, a Bolsa de Valores era ação. Era comprar uma parte de uma empresa. Era isso que eu sabia o que que era. E aí, o rendimento do pessoal muito alto, né? 2019 foi um ano maravilhoso pra quem tava na Bolsa. Principalmente quem tava exposto totalmente na Bolsa, né? E, assim, aquilo encheu os olhos. Falei, nossa senhora, olha a retabilidade que esse pessoal tá tendo. Tem ações aqui que foi mais de 100% e eu tô só com... Na época, a Selic ainda não tava 2%, igual hoje, né? No ano, era 3%. Então... Mas eu não sabia nada. Assim, era totalmente leigo nesse ponto. Pra mim, era Bolsa, era ação. Não sabia que tinha outros investimentos na Bolsa. Esse é até o maior erro que a gente comete, né? E que eu cometi também. Porque... Mas isso acontece até por causa da nossa educação financeira. Só que o nosso foco não é estar dizendo que a culpa é porque a gente não tem educação financeira. Mas eu acho que todo mundo passa por esse processo. Primeiro, o Bolsa é só ações. Quando as ações começam a subir, quanto mais elas sobem, mais a gente quer investir. Mais da vontade. Só que isso parece lógico. Só que, na verdade, depois que a gente vê de fora, é ilógico, né? Porque a gente interpreta... Tem um atalho que a nossa mente faz, que é o viés da disponibilidade. Tu já conhece ele bem. Que é quanto mais disponível, mais recente é uma informação, mais eu acredito que aquilo vai continuar acontecendo. Tipo, atentado às Torres Gêmeas em... Até ontem era 11 de setembro. Eu lembrei disso. 11 de setembro. Depois do 11 de setembro de 2001, praticamente ninguém voava mais. Por quê? Teve um atentado, vai ter mais atentado. Se as ações estão subindo, nossas ações vão continuar subindo. Tem que investir lá. E aí, qual foi o período recente que mais teve gente entrando na Bolsa? 2019 teve muita gente entrando na Bolsa. Nos últimos quatro anos foi mais de um milhão de pessoas que começaram a investir na Bolsa. Ativamente, né? Não só cadastro feito. Por exemplo, 2020 teve muito cadastro feito, mas pouca atividade. Então, ativamente as pessoas investindo. E a gente sempre fica olhando para trás, achando que aquilo vai continuar acontecendo para sempre. E eu até comentei no encontro ao vivo da Turma 4, que é a turma que entrou no programa, que muitas vezes, e isso é normal acontecer na nossa cabeça, a gente fica pensando, poxa, será que eu estou investindo da maneira certa? Porque as ações subindo, 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 cada vez eu colocava mais lucro no Bolso, mais lucro no Bolso, ia comprando mais dólar, ia comprando mais seguros. E eu me perguntava, poxa, será que eu não deveria investir mais em ações? E isso vai bater na mente de todo mundo enquanto estiver investindo, né? Enquanto você não tem um método, a tua mente, o medo e a ganância, eles vão te dominar. Por exemplo, por que você começou a investir em ações? Eu especulo isso na minha cabeça. É ganância. Todo mundo estava ganhando, eu não estava ganhando. Como assim? Eu quero entrar também. Foi assim que eu entrei também. Foi assim que eu comecei também. E enquanto tu não tem um método, tu fica sempre nessa expectativa assim, poxa, está subindo, eu estou ficando para trás. Eu quero participar desse negócio também. Só que quanto mais sobe, isso que a gente não enxerga, quanto mais sobe, mais caro está. Então quanto mais sobe, mais eu deveria estar vendendo, não comprando. Só que eu não sei se vai continuar subindo ou caindo. Então o fato não é o vender tudo ou comprar tudo. Tem muita gente que me pergunta, poxa Vinícius, quando que é a hora de comprar e vender totalmente as ações? Não existe essa hora, né? Não existe esse momento. Tu sempre continua, mas aí tu vai executando as técnicas com o passar do tempo. E outra coisa que eu destaco aqui, que é só me dando ênfase assim na tua trajetória, como o ambiente que a gente convive, a comunidade que a gente pertence, os amigos que a gente tem influenciam na nossa tomada de decisão, né? Porque eu não sei se é exatamente assim, aí tu pode me dizer. Mas o estalo para tu começar a investir na Bolsa, foi esse sentimento de, poxa, eu estou ficando para trás. Os meus amigos estão tendo rentabilidade, eu não estou tendo. Então quando tu está num ambiente que não te favorece, fica mais difícil investir. Não sei se tu enxerga assim também. Com certeza. Isso aí é do ser humano, né? A gente está acostumado, a gente desde os primórdios sempre viveu em comunidade. Então a gente tende a fazer aquilo que a comunidade, onde a gente está inserido, faz, né? E eu vendo as pessoas que investiam também, né? Tendo essa rentabilidade extremamente alta, e eu me sentia um patinho fora da lagoa. Não, não é possível, cara. E aquilo que você falou aí, fica uma vozinha falando, olha, não vai com tudo não. Bolsa é cassino. E a outra, não, Bruno, está todo mundo ganhando, cara. Mete bronca aí, é assim que ganha dinheiro. Deixa de ser medroso. E aí é meio antagônico. É, com certeza. Porque tu fica toda hora debatendo o que eu faço. Aí tu dá vontade de fazer, vou fazer. Aí daqui a pouco vem outra vozinha, não vai. E vem essas crenças, né? Bolsa é cassino, muita gente já perdeu dinheiro. Muita gente quebrou agora em março, gente com os estratégias alavancados, que é basicamente tu pode pegar um empréstimo de até 20 vezes o valor que tu tem para investir em algumas corretoras, se tu quiser. Muita gente quebrou. E muita gente quebra. Só que a gente prefere colocar a culpa no externo sempre, né? E não no interno. Não na gente. A culpa é da bolsa. A bolsa é cassino. Não fui eu que fui responsável. A culpa é da bolsa. Muitas vezes a gente faz isso. É a questão do vitimismo, né? A gente acaba transferindo a responsabilidade para outras pessoas e outras situações, quando, na verdade, a responsabilidade é toda nossa. Cabe a nós ou aprender um método ou entender aquilo que está fazendo ou seguir dicas ou notícias que são notícias, né? Geralmente são... É um retrato do que se passou. Então, não é garantia de que vai acontecer. E o futuro a gente não tem como prever. Então, o método, o legal do método é que a gente consegue entender que não sabemos nada do futuro, né? Então, vamos nos preparar para todas as situações. Então, independente da situação, a gente está preparado. Essa é a grande ideia, na verdade. É isso que eu resolvi... É por isso que eu resolvi me expor nas redes sociais. Porque muita gente me pergunta assim... Poxa, tem tanta gente falando sobre investimentos. Por que que tu entra lá? Tu é mais um que fala sobre investimentos. Mas eu justamente entrei e comecei a me expor justamente para dar essa sobriedade. Tanto que eu falo, acho que... E eu dou muita ênfase, principalmente nos últimos tempos, que, poxa, se tu quer ter ganhos absurdos do dia para a noite, se tu ainda acha que isso é possível, de tu enriquecer, ficar milionário em dois meses, em um ano, investindo pouco dinheiro, poxa, em algum lugar esse vídeo aqui tem um X. Clica nesse X, fecha, porque tu ainda está num outro mundo, entende? Eu estou no mundo aqui da sobriedade. Como assim sobriedade? Tem muita gente viajando. E, claro, tem muita gente picareta na internet. Está tudo bem, eu não estou aqui para jogar essas pessoas. Mas sobriedade eu acho que é a maior palavra, porque a gente não tem como prever o futuro, né? E enquanto a gente... Só que o grande problema é, poxa, 95% das pessoas que investem, investem com base em expectativa, em projeção. As recomendações são tudo com base em projeção. Quem não sabe investir, geralmente investe com base no passado. Quem sabe investir, geralmente investe com base no futuro. Ninguém se prepara e entende que não tem como prever o que vai acontecer. E ninguém entende que o passado não necessariamente vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Pode mudar, assim como muda em todo momento. 2020, 2008, 2014, 2016. A gente tem várias representações. 97, 2000, 99. Só pegando aí os últimos 25 anos. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Bruno. Como é que tu te sentia? Tu começou a investir com base em recomendação, e aí tu entrou, tu te sentiu eufórico ali, porque estava ganhando dinheiro, mas como é que tu te sentia? Tu te sentia seguro seguindo recomendações, ou te atormentava, e tu sempre estava correndo atrás da notícia, e isso te tornava dependente? Como é que tu te sentia em relação a isso? É, assim, eu comecei, então, buscar mesmo uma rentabilidade alta, né? Eu acho que é o que todo mundo busca. Mas... Comigo não foi diferente, não. Não vou ser hipócrita aqui. E totalmente inseguro, sabe, Vinícius? Porque eu coloquei um dinheiro lá, e é engraçado que a minha mente já estava acostumada, mesmo com rentabilidade baixa, mas um pouquinho todo mês. E aí, quando eu tiro uma parte e invisto na renda variável, eu começo a ter ganhos consideráveis, bem maiores dos que eu tinha, mas ao mesmo tempo que tinha um sentimento de euforia, tinha também aquele medo de perder aquilo que eu já tinha ganhado, né? E aí, sim, eu comecei a ler muita notícia. Eu lia muita coisa. Nossa, cara, e tentava ler muita coisa da empresa que eu estava investindo também. Tentava procurar a notícia dela. Nossa, será que ela fez alguma ação aí que pode impulsionar o preço dela? É, é aquele negócio. Eu investi sem certeza e ficava procurando evidências que me davam certeza que eu estava fazendo a coisa certa, mas isso não tinha. Então, dava medo, dava medo. E eu acho assim, eu ainda tive sorte, porque a minha queda foi muito rápida. Eu não fiquei muito tempo em evidência. Logo veio um circuit break, foi muito rápido. Então, isso me parou um pouquinho e fez com que eu parasse para estudar e para procurar aprender. Porque eu imagino que se eu tivesse, quanto mais lucro eu fosse tendo, mais confiante eu ia ter, mais exposição às ações eu ia ter, e a hora que viesse uma queda, ela ia ser enorme. E aí, o que iria acontecer, eu não sei. Eu não sei nem se eu teria coragem de voltar a investir na bolsa. Tem um aluno no programa que ele quebrou em 2008 e ele nunca mais investiu. Ele nem lembrava como funcionava. E ele só voltou a investir quando ele encontrou o método esse ano. Eu não lembro de qual turma exatamente que ele é. Eu acho que é da turma 3 ou turma 4. Mas ele ficou esses 12 anos justamente e ele me contou assim, até um dia eu tenho que fazer uma live com ele. Ele disse, olha, eu não quero mais saber de bolsa, nunca mais. Porque ele tomou um tombo desse. E geralmente quando as pessoas, quando a gente busca altíssima rentabilidade, muita gente cai em pirâmide, né? E por que as pessoas quebram em pirâmide? É justamente isso. Eu quando estava no exército ainda, poxa, o que tem da história de pirâmide de gente que eu vi no exército? É incrível. E logo que eu saí, no início do ano passado, 2019, tinha um cara lá que estava com 40 mil reais em uma pirâmide. Eu saí, deu uma ou duas semanas, ele mandou uma mensagem. Perdi 40 mil. Só que o que acontece? Ele tinha colocado, não lembro, mas era aquelas pirâmides com pacote, 500 reais, mil reais. Aí ele entrou, ganhou o dobro. Aí, poxa, ganhei o dobro, vou botar 5 mil. Ganhou o dobro, ganhou o dobro. Quando foi resgatar, nada. Na bolsa, quando as pessoas quebram, é exatamente assim. Ninguém começa vendendo um apartamento e colocando em ações. A gente nunca acredita que vai ser possível a gente quebrar. Só que tu coloca um pouquinho e tu vê que ganhou. Meu Deus, vou colocar mais um pouco. E aí isso vai indo. E é bem como tu falou. Quando a gente vai investindo, não com base em fundamento, em algo que é material, só com base em rentabilidade, que simplesmente é o fruto do processo, eu não tenho que focar na rentabilidade, eu tenho que focar no processo. Quando eu planto, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Quando eu quero ter uma maçã no meu quintal, saindo da minha macieira, eu não fico olhando para a maçã, eu fico olhando para a macieira. Eu foco no processo que, naturalmente, a rentabilidade vem. Naturalmente, a maçã vem. Só que a gente vai investindo mais, 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 e daqui a pouco tem aquela frase, que é muito certeira. A bolsa de valores sobe da escada e cai do elevador. É simples. Todas as vezes é assim. que cai em um mês, dois meses, três meses, leva dois anos, três anos para subir. Então, a gente vai subindo, cada vez vai ficando mais ganancioso, mais investindo, mas daqui a pouco vem simplesmente o elevador e cai em queda livre. É isso mesmo. Eu tive essa sorte de cair rápido, porque senão eu poderia sofrer uma queda ainda maior. E foi como eu tinha colocado um pouquinho, era só eu pus o pezinho na água para sentir como que era, Então, foi bem... Hoje eu dou graça a Deus de ter acontecido isso, porque é um aprendizado. Com certeza. E o mais interessante disso tudo, a gente não entrou nos resultados ainda, mas tem muita gente que fica amarrada no que perdeu. Algumas pessoas começaram a investir na bolsa em 2019, início de 2020, e estão com prejuízo ainda porque continuam só em ações. Ou investindo em fundo de ações, enfim. Só que se tu tivesse ficado parado, até hoje tu não tinha voltado para o zero a zero. Como tu decidiu agir diferente, aí, poxa, tua rentabilidade tu vai contar mais daqui a pouquinho. Mas essa questão da gente ficar amarrado, preso nessa... Poxa, eu estou tendo uma rentabilidade negativa com o investimento que eu fiz. Tem muita gente que fica presa nisso. E não entende que uma frase que eu escutei de ti, e que faz muito sentido para mim, se eu quero ter resultados diferentes, não faz sentido eu continuar fazendo a mesma coisa. Então, se eu estou tendo resultado que eu não quero, fruto de algo que eu estou fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não faz sentido eu continuar fazendo a mesma coisa, né? Só que muita gente, até dentro do programa, logo que os alunos entram, tem muita gente que está tendo prejuízo normal. Se tu investir sem conhecimento, tu vai ter prejuízo em algum momento. E aí ficam com esse negócio. Ah, vou esperar empatar para eu mudar. Só que pode ser que demore anos para empatar e tu está perdendo a rentabilidade. Ou que caia muito mais. E às vezes a gente não enxerga isso, né? Não, vai voltar. E aí chega o investidor de esperança, fica lá, vai dar certo, vai dar certo. É, esse é um grande desafio, né, Vinícius? Porque a gente tenta provar para a gente mesmo que a gente está certo. Que o que eu fiz... Então, assim, eu lembro que essas ações caíram e eu relutei bastante para vendê-las, mesmo com prejuízo. Porque eu falei, não, gente, não é possível. Eu perdi, eu não posso sair dessa perdendo. Vou esperar pelo menos chegar, empatar para eu sair. Você me perguntou isso na época, não me perguntou? Foi, eu te perguntei também. E aí, eu saio? Não, você falou, Bruno, primeiro conhecimento. Não importa se você perder agora. Quem te garante que você não vai perder mais do que você já perdeu? Não dá para você prever se você vai voltar para o 0x0, se você vai ganhar ou se você vai perder. Mas você tem... O que você tem agora é isso. Então, volta um passinho para trás e dê vários para frente. Então, é uma luta. Nossa mente fica lutando contra a gente. Não, Bruno, você não pode se perder. Você não pode se perder. E aí, você quer provar que você vai conseguir aquilo que você fez estava certo. E quanto mais você tenta lutar com isso, mais os resultados negativos vão aparecendo. Porque a gente não prevê o futuro. Então, assim, voltei atrás. Falei, não, Bruno, vamos aprender primeiro como que faz. Vende mesmo com prejuízo. Isso não era nada exorbitante. Como eu te falei, eu pus só um pouquinho ali para me sentir como que era. E aí, sim, aprendendo. E aí, voltei. Tanto que essa ação eu nunca mais comprei porque depois do método eu já vi que não prestava. Às vezes a gente entra porque alguém está falando que é bom. Mas isso é normal. Eu também já fiz isso. Mas algo importante que tu comentou. Essa... A gente briga... A nossa mente é uma confusão, né? Quando a gente tem insegurança. Quando a gente não tem tranquilidade no que está fazendo. Quando a gente não tem... Não está pisando em terreno firme. Porque a gente tende a subestimar o que vai acontecer ao longo dos anos e superestimar o que acontece num prazo curto de tempo. Então, se eu estou perdendo dinheiro, se eu estou tendo rentabilidade negativa em um, dois meses, três meses, um ano, eu acho que isso é o caos. A gente superestima o que acontece no curto prazo. E aí a gente fica preso naquilo. Eu vou esperar voltar pro zero a zero. Vou manter fazendo isso até eu empatar. Depois que eu empatar, eu começo a fazer uma coisa diferente. Só que a gente subestima o que vai acontecendo nos próximos dez anos. Que se eu mudar agora, ao invés de eu ficar procrastinando e esperando, eu vou ter um resultado muito melhor nos próximos dez anos. E quem sabe, nos próximos dez anos, nem voltou a empatar ainda. Depois da queda de 2008, as ações voltaram pro mesmo patamar nove anos e três meses depois, né? Então, eu acho que, com certeza, a ansiedade é o mal do século. Mas eu acho que o segundo mal do século se chama procrastinação. Que a gente fica sempre procrastinando, esperando, porque dói tu saber que tu não conseguiu. Dói tu saber que tu não teve a rentabilidade. Dói saber que tu tomou a decisão de fazer qualquer coisa, seguiu alguém, ou tu decidiu um investimento e está tendo rentabilidade negativa. Por quê? Bem pelo que tu falou. A gente quer estar certo. O orgulho é muito forte. O nosso ego é muito forte, né? E a gente, muitas vezes, não tem a humildade suficiente de ver poxa, estou fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que mudar essa rota. E é engraçado que a gente começa a criar histórias na cabeça, né? E eu parava, não, Bruno, você é investidor de longo prazo. Isso vai acontecer. Mas aí ela continua caindo. E aí você fala, não, mas espera aí, gente. Eu sou de longo prazo, mas que horas que eu vou ganhar? E aí cria uma confusão mental. Então, você falou, pô, não dá pra ficar procrastinando uma situação, né? Foi só a partir do momento que eu decidi dar um baço e falar, não, gente. Deixa eu mesmo saindo do prejuízo aprender, entender como funciona que eu tive os resultados que eu tive. E assim, hoje eu vejo. Se eu tivesse tentando até hoje voltar pro zero a zero, eu não teria voltado até hoje. Pô, e é muito mais caro tu ficar no limbo, né? Com certeza. Com certeza. Eu estaria parado lá e falando, Bruno, você tá certo. Vai dar certo, vai dar certo. E já passariam seis meses. Daqui a pouco a gente vai ver o teu resultado, né? Seis meses aí. Sim, sim. O que que, deixa eu te perguntar assim, o que que te levou a decidir entrar no programa e tu teve algum obstáculo? Alguma coisa vinha na tua cabeça? Assim, poxa, não sei se eu entro. Tinha alguma coisa que passava na tua cabeça? Ou como é que foi essa decisão? Quando eu comecei a seguir você, Vinícius, eu vi que o seu conteúdo era muito rico. Eu vi muitos vídeos seu no YouTube, algumas lives que você fez, e isso me passou muita confiança. O desafio que eu tive muito grande era interno. Era saber se eu seria capaz de conseguir investir e de conseguir ter os resultados que você falava, que mostrava que era capaz, os exemplos que você mostrava. Então, eu fiquei em muita dúvida se eu conseguiria repetir aquilo, se de fato aquilo ali ia acontecer na minha vida. Então, esse foi o maior obstáculo que eu tive que enfrentar. Quanto ao programa, eu não tive dúvida, até por eu ver um vídeo seu do ouro e aquilo lá que me voltou para o zero a zero praticamente. Eu já tinha saído da ação, mas eu coloquei o ouro, o ouro rentabilizou e aí eu não fiquei mais negativo. Conseguiu voltar para o zero a zero. É. Então, assim, eu vi que tinha alguma coisa ali que realmente fazia sentido. Nunca ouvi falar em ouro e aparece um cara no YouTube falando que comprar ouro, ouro é o seguro da ação e realmente deu certo. Então, isso não. Mas a minha maior dúvida, meu maior desafio foi acreditar que eu conseguiria, porque eu não sabia nada. Eu não entendi o que era bolsa. Igual eu te falei, eu não sabia o que era Ibovespa. Entendeu? Para mim, eu sabia que existia ação, mas não sabia nem como que era o código de ação. Não fazia nem ideia. Então, esse foi o maior desafio. Acreditar que eu, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em relação ao investimento em renda variável, pudesse conseguir resultados que eu via nos seus vídeos, que eu via nos seus alunos. Esse foi o maior desafio que eu tive. E depois de ter passado por todo o processo do programa, como que tu enxerga essa dificuldade? Ela foi sanada? Tu teve alguma dificuldade? Provavelmente teve, mas quais foram as dificuldades que tu teve ao começar a investir? Assistindo as aulas, seguindo ali? E eu te pergunto isso por quê? Porque, assim como a imersão, eu sempre estou inovando, sempre tem coisa nova, no programa, eu acho que nunca passou uma turma que eu não incluí aula. Eu disponibilizo para todas as turmas anteriores. Então, eu pergunto isso com muita sinceridade, até para eu pensar e incluir novas aulas. Não sei se tu teve alguma dificuldade na hora de começar. Quais foram essas dificuldades que tu enfrentou? É, eu, quando eu entrei para o programa, Vinícius, eu já estava decidido a colocar para funcionar, tá? Eu vejo muitas pessoas que às vezes entram em algum programa, compram algum curso, mas param no meio do caminho. E eu já estava bem decidido na minha cabeça que eu ia fazer, eu ia chegar até a última aula e ia implementar o método porque eu queria ver o resultado que as outras alunas tinham, tá? Então, assim, eu lembro que eu estudei bastante, eu acompanhava, via várias aulas por dia, às vezes estava lá lavando a vasilha e o celular lá e eu aprendendo, até comentei uma vez com você, olha, cansei de lavar, minha esposa está feliz que eu estou lavando muita vasilha aqui em casa porque eu punho o programa e ia lá e assistia as aulas. Enquanto isso, quanta gente fica dizendo que não tem tempo, né? Só fazer um parênteses. Eu e não, e a gente, assim, na pandemia, a gente tem dois filhos, tem um de dois anos, um de nove anos, em casa, tem os afazeres da casa, tem o serviço, a gente está em home office e eu falei, eu tenho que arrumar um tempo. Então, e eu queria implementar o programa, eu coloquei uma meta de, eu comprei o programa, entrei para o programa em março, de, em abril, já começar a fazer os meus investimentos da forma correta. Então, eu me programei para concluir todo o programa em um mês, né? Um mês. Então, eu tive que arrumar o meu tempo onde eu, muitas vezes, não via. Se eu fosse procrastinar, eu ia arrumar muita desculpa, principalmente relacionada a tempo. Mas onde eu conseguia estar ali assistindo as aulas, revisar, e durante o programa, a gente tem um acompanhamento de você, da equipe. Então, as mensagens que a gente manda, a gente tem o retorno no dia seguinte, praticamente. A gente manda mensagens na comunidade, tem vários alunos que respondem as nossas dúvidas, tem os encontros ao vivo com você. Então, isso aí deu uma tranquilidade muito grande. Então, as dificuldades que eu tive no meio do caminho, elas foram sanadas muito rápidas. Então, eu não tive problema, assim, de ficar parado em um conteúdo ou outro por não saber como ir pra frente. Eu sempre tive esse suporte. Então, foi, assim, uma facilidade, uma tranquilidade que eu tive de poder desenvolver todo o programa. Então, essa eu acho que é uma grande vantagem que a gente tem em relação a outros cursos que eu já fiz. Isso eu acho muito bom porque, assim, eu gosto de diferenciar bem, não é o curso Investidor Sempreal, o teu problema investidor sempre em alta. Porque, acredito que a grande diferença e o que faz diferença pra todo mundo ter realmente segurança pra investir é tu ter suporte, é tu ter acompanhamento. É tu saber que tu teve uma dúvida, tu mandou aquela dúvida e no dia seguinte no máximo vai ser respondido. Tu saber que assim, tu vai ter um feedback. Claro, imediatamente eu não consigo responder isso. Eu nem quero que alguém acredite que é possível. Senão, imagina, tem que ficar o dia inteiro do lado do celular, piscou, vou ter que responder. Mas não, tu vai ter esse suporte e não só meu, mas também o suporte de outras pessoas na nossa comunidade, a gente tem uma comunidade no Facebook que só dos alunos, outras pessoas que já passaram pelo mesmo processo que quando tu faz uma pergunta elas vão entender exatamente o que tu tá pensando porque elas já pensaram daquele jeito, elas já estiveram no teu lugar e elas podem até te ajudar assim instantaneamente, o que eu não conseguiria fazer com todos os alunos, por exemplo, mas no prazo de um dia útil a gente sempre responde todas as dúvidas. E mais do que isso, esse suporte, ele me ajuda. Muitas vezes, eu não sei se tu tem essa visão também, ainda, eu vou te contar agora, mas o fato de eu dar suporte e acompanhamento é pra eu conseguir também melhorar o programa a cada turma que passa. Porque eu sei que isso ajuda tantos alunos, mas me ajuda a descobrir também qual é o ponto que eu tenho que deixar mais claro. E é por isso que toda hora eu tô regravando. Porque entram pessoas novas com vidas diferentes, com experiências diferentes, com conhecimentos diferentes, e aí cada obstáculo, dúvida que eu vejo, eu já tenho mais quatro aulas pra incluir agora que vai entrar a nova turma. E aí, claro, eu vou disponibilizar pra todas as turmas anteriores. Mas eu consigo ver a percepção de vários pontos de vista diferentes e aí a gente tá sempre melhorando o programa de forma que eu sempre vou continuar dando acompanhamento, mas cada vez vai ser menos necessário. Cada vez o processo fica mais fluido, né? E tu tá em turmas anteriores e, poxa, se tu conseguiu com... Eu acho que foram umas... Não sei se foi dez, mas quase dez aulas que eu já incluí desde que tu entrou no programa. Se tu conseguiu com essas dez aulas a menos, agora com essas mais quatro, poxa, teoricamente não precisaria dessas aulas a mais, mas vai ser ainda mais fluido e mais prático esse processo de aprendizado. E eu entrei na turma quatro, né? Então, assim, e uma coisa que me chamou muita atenção, né? Então, já tinham três turmas passadas, né? É que quando eu vi as aulas, os conteúdos eram bem atualizados. Então, por exemplo, você tem aquelas aulas mais práticas onde você demonstra na tela do computador exemplos, né? Eu lembro de uma aula do Tesouro Direto onde você mostrou a rentabilidade do Tesouro e era bem próximo do que tava acontecendo. um pouquinho de diferença porque ele tem variação quase que diária, né? O rendimento, mas era, assim, bem próximo. E eu acompanho ainda, mesmo tendo concluído o curso, né? Eu ainda tenho acesso lá e volta e meia eu volto pra ver algum vídeo pra relembrar algum conteúdo e eu vejo as aulas novas que você coloca lá porque ajuda bastante. Então, ah, hoje era uma plataforma pra fazer consulta de ação, surgiu uma nova, você já gravou um vídeo novo pra aquela nova plataforma. Então, eu acompanho também porque uma atualização é constante, né? Não é só acabar o curso e a busca pelo conhecimento ela não para. E eu acho que é muito válido isso. Realmente tem muitas atualizações e o programa tá sempre atualizado. É, e a ideia, assim, independente do cenário, o método vai funcionar. mas eu busco sempre atualizar, assim, porque a atualização acho que é um atalho. Ela te ajuda a chegar mais rápido porque surgem coisas novas, pois surgiu uma dúvida, foi dúvida de muita gente, vamos incluir lá. E esse é o processo que a gente tá sempre melhorando, deixar cada vez mais fluido e mais tranquilo. E eu encaro, assim, um programa como muito mais que um login e uma senha. Muitas vezes é isso que a gente encontra por aí, né? Um login e uma senha, fez o curso, acabou o curso e deu. Mas eu prefiro fazer esse acompanhamento e eu não abro mão. Nunca ninguém pediu, mas possivelmente alguém um dia vai pedir, não, eu não quero acompanhamento, eu quero só acesso às aulas. Isso não vai acontecer, porque isso não gera o resultado que gera o teu acompanhamento. Isso é com certeza. É totalmente diferente, né? E como, deixa eu te fazer uma outra pergunta, como é que tu te sente hoje ao investir e que resultados que tu tá tendo? Vamos revelar agora os teus resultados aí. Que resultados que tu tá tendo? Vamos lá, tanto não financeiros quanto financeiros. Porque tem aqueles que tu mensura com rentabilidade, com dinheiro, valor em dinheiro, claro que não precisa falar valores. Se tu quiser, tudo bem, mas não precisa, não faz sentido, que é só o percentual mesmo. E tem o não financeiro, né? Porque tem muita gente que vive 20 anos investindo uma vida horrível, e o dia inteiro continuar sendo escravo do dinheiro e toda hora indo olhar notícias, informações, meu Deus. aquela história que a gente passa quando começa a investir, né? Isso a gente não vai ter o caminho inteiro assim. Então, a pergunta seria, uma pergunta bem longa, na verdade. Como tu te sente hoje ao investir? Se tu te sente seguro, tranquilo, aplicando passo a passo e quais resultados tu tá tendo, financeiros e não financeiros? É assim, Vinícius, a sensação de você saber investir, você saber escolher quais ativos pra sua carteira, ela é indescritível. É uma liberdade que não tem como, tá? Eu lembro quando eu ficava lá vendo notícia ou seguindo dicas sem saber porquê, e eu gosto de saber muitas vezes porquê que eu tô fazendo aquela coisa, e sem saber, isso aí dá um desespero enorme. Então, assim, a sensação de saber que, cara, essa carteira fui eu que montei, eu que escolhi essas ações, eu sei porquê eu escolhi esses fundos imobiliários, o investimento em ouro, em dólar, o que investir na renda fixa, isso aí não tem preço que pague. Porque hoje, eu tava até conversando mais cedo com minha esposa, mostrando pra ela, olha como tá a rentabilidade aqui, saber que aquilo ali foi a gente que construiu, né? Não fui eu quem encomendei, não foi você, você não me passou compra a ação tal, compra o fundo tal, não, você me ensinou como escolher, e a escolha é minha, então, assim, os resultados, eu tive o auxílio seu pra entender o método e tal, mas aqueles resultados são meus, a responsabilidade é minha do que acontecer com a minha carteira. Então, isso aí é indescritível, não tem preço, cara. Pra quem há seis meses atrás não sabia nada, hoje eu consegui escolher ações e ver que as ações que eu escolhi, elas estão rendendo, né? Mesmo passando por esses momentos que a gente passou, teve essas quedas bruscas, a bolsa voltou, agora tá caindo mais um pouquinho, mas isso é indescritível, tá? A tranquilidade também, você não tem que ficar procurando notícia, cara. Eu lembro quando eu comprei a ação, eu comprei numa quinta-feira, aí de sábado e domingo a bolsa não funciona, eu queria que chegasse a segunda pra ver se eu ia ganhar mais, cara. Olha, você vê, todo mundo quer chegar ao final de semana, eu queria que chegasse a segunda pra abrir o pregão lá e começar a ver se eu ia conseguir ganhar mais do que eu já tinha ganhado. Cara, eu fico imaginando como que como que eu estaria se eu não tivesse entrado no método. Eu acho que isso ia dominar a minha mente, eu não sei se eu teria tranquilidade pra fazer as outras coisas, né? É que a gente não concebe que é possível investir com tranquilidade, até a gente conseguir chegar. Eu não sei se tudo passou pelas dificuldades. Desculpa te interromper, mas assim, na minha visão, eu tinha na cabeça, eu vou ter que acompanhar o resto da vida pra eu ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu tenho que me acostumar com isso ou eu paro de investir. A gente não consegue conceber que é possível investir com tranquilidade. Não, e igual eu te falei, eu tinha muito medo da renda variável, né? Eu tinha muito medo de ação, de perder o dinheiro, então eu queria ficar controlando tudo. Mas eu controlar o que eu não tenho controle. Não tem como controlar. Entendeu? Então, o método, ele me fez focar naquilo que está ao meu controle. O que não está no meu controle é que eu estou preparado pro que ia acontecer. então essa foi a tranquilidade extrema. Isso aí não tem preço, né? E você passar o final de semana com a família e está tudo certo. Os rendimentos oscilam mesmo e ter essa estabilidade de saber que realmente acontece, mas se está oscilando a ação, o ouro, o dólar está subindo e vice-versa. Isso aí não tem preço. Em relação aos ganhos financeiros, que é o que a gente vê mesmo, igual eu comentei com você, como eu estava na renda fixa era 3% ao ano. A partir do momento que eu implementei o método, e é interessante a gente frisar que o método não é só renda variável, o método é um conjunto de estratégias e de investimentos que faz o método funcionar. Então, eu tenho dinheiro também na renda fixa, mas da forma correta, não é um CDB, não é um outro investimento que é mais perigoso e tal. Ele cria esse tipo de investimento. Não é isso? Então, o método não é só a renda variável, e a partir do momento que eu passei a investir, eu até mandei para você o resultado, no dia 1º de setembro, eu completei seis meses de programa, minha carteira já estava rendendo 27,40%. Isso enquanto o Ibovespa estava com menos 14%. Então, se a gente for olhar essa variação, eu estava 41% acima do Ibovespa. E sem investir tudo em renda variável, né? E sem investir tudo em renda variável. Hoje, eu tenho 50% que está na renda fixa ainda. Olha isso, investi em metade, teve 40% a mais. E tem uma coisa que eu lembrei agora, que tu me comentou em algum dia desses, que tu não acreditava na marcação do mercado. Lembra? Não, não acreditava. E agora você está tendo ganho na marcação do mercado. Não acreditava. Primeiro que assim, quando eu investia antigamente, sem estar no método, eu nem sabia o que era IPCA, que é o índice de inflação. E aí, eu nunca investi no IPCA a mais, porque era alguma coisa mais uma rentabilidade. Eu sempre procurei ser mais seguro. Desculpa te ter, Pedro, eu só vou explicar o que é a marcação do mercado. que é a marcação do mercado para tangibilizar. A marcação do mercado, para alguns que já viram, é o que eu explico como ganhar a rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Aí, nos vídeos que o Bruno assistiu, teve um vídeo em que eu mostrava os ganhos que eu tive e naquela época, não, isso não é possível. E agora, o que ele está contando é que ele está tendo esses ganhos também. Eu não sabia o que era. Eu via lá que no Tesouro Direto tinha vários, IPCA a mais, Selic, Prefixado e tal. eu ia mais nos Prefixado porque é mais 8%, era o que me dava segurança, era saber o que eu ia ter no final. E aí, no programa, eu vi um vídeo seu falando, eu não lembro se eu ainda, acho que eu ainda não tinha entrado no programa, falando como eu ganhei, como eu tive rentabilidade de ações no Tesouro Direto. Eu falei, cara, isso não existe. Não existe, porque eu já tive Tesouro Direto, não é assim que ganha. E beleza, e aí no programa tem uma aula que fala só sobre marcação mercado, investimento no IPCA a mais, e aí parte da minha carteira tem investimentos no IPCA a mais e eu consegui com a marcação mercado, isso num rebalanceamento que eu fiz da carteira, consegui uma lucratividade muito alta. Eu lembro que o meu IPCA a mais é IPCA mais 4,99%. Quando eu entrei lá no sistema do Tesouro, estava lá o rendimento teórico, que é 4 de IPCA mais 4,99% e o rendimento real estava IPCA mais 60%. Isso porque estava descolando muito o investido por causa da variação da taxa. Então, num rebalanceamento da carteira onde você vende aquilo que subiu e compra o que caiu, eu rendi Tesouro Direto porque ele tinha subido bem junto com as ações. Então, assim, isso aí para mim foi incrível porque eu não acreditava que era possível. Até tu me mandou um print esses dias e acho que estava tendo 14% de ganho em 2, 3 meses em um título e se a gente for parar para pensar, poxa, isso é 10 anos da poupança, né? Quantas pessoas, 65% dos brasileiros investem na poupança até hoje, né? Imagina, tu ter 10 ganhos para tu investir na renda fixa, investimento conservador e tu ter a rentabilidade de 10 anos em 3 meses. É, eu... Nesse Tesouro IPCA, né? Eu vendi um... O valor que eu vendi, que era o lucro que eu estava tendo, eu já recuperei ele. Então, eu tinha um valor X lá, tinha, vamos supor, 10 mil, vendi 4, fiquei com 6, já tem 10 mil de novo. Já tem 10 de novo. Justamente por causa da marcação ao mercado. Então, assim, são coisas que só o conhecimento faz a gente ter essa visão, né? Se a gente não conhece, se eu não conhecesse, se eu não participasse do programa, eu não saberia que existiria essa possibilidade, né? E se você contar para uma pessoa que não tem conhecimento, ela não vai acreditar, ela vai falar, não, não faz sentido, isso é renda fixa, é para não render nada, entendeu? Você não consegue ganhar essa rentabilidade com renda fixa, mas é a marcação ao mercado, é o que eu falo, é aprender a jogar o jogo, né? A partir do momento que você aprende a jogar o jogo, você sabe extrair o melhor de todas as situações. E eu acho, assim, dar ênfase para uma coisa que tu falou, assim, saber que o resultado é teu, não é de outra pessoa, não tem preço. Porque eu acho que isso te dá mais, o que te dá mais liberdade na vida é tu saber que tu consegue fazer algo. Porque, assim, o teu resultado é muito bom, é impressionante. Só que, quando eu olho, por exemplo, eu não me enfeitiço com o resultado atual, eu fico pensando o seguinte, poxa, se ele sabe fazer isso em seis meses, o que ele vai fazer pelos próximos dez anos? Será que se ele tivesse seguido uma recomendação dos Vinícius? E se o Vinícius, por exemplo, ah, vou decidir parar de fazer tudo, vou esperar encerrar todas as turmas, depois eu paro. Tá bom, vai ter o período de tempo de acesso ao programa, de suporte, e aí depois, o que é que vai fazer se fosse só com base de recomendações? Quando tu tem essa, quando tem domínio, quando tu tem conhecimento, tu te liberta de absolutamente tudo. Tanto que, eu fico semanas sem receber perguntas, tem alguns alunos que eu tô indo atrás pra ver como é que tá a rentabilidade, como é que tá, como eles estão se sentindo, por quê? Porque ele não fica dependendo, ele não fica, poxa, preciso disso, aquilo, claro, tem gente que vai continuar evoluindo, progredindo, porque conhecimento é evolução constante. Tem gente que não, pronto, ela gente sabe que não precisa vender mais nada porque ela tem aquele domínio da situação, né? E tu, e eu destaco isso porque assim, qualquer pessoa que algum dia quiser entrar no programa, saiba, nunca vai ter recomendações de investimento. Eu nunca vou dizer comprar o que vender, porque se eu fizer isso, poxa, eu vou tá te dando um presente no curto prazo, mas eu vou tá te amaldiçoando no longo prazo. Você vai continuar sempre dependente de mim, ou de outras pessoas, não necessariamente de mim. Então, quando tu não tem domínio, quando tu não tem conhecimento, tu não tem segurança nem domínio das coisas. E se tu não tem domínio das coisas, domínio do que tu tá fazendo, tu continua refém de alguma coisa. Ou é de notícias, ou é de recomendações, ou é de alguém. Então, eu acho que a maior parte disso tudo, o maior ganho disso tudo, é tu saber que, não o resultado que tu teve, mas que tu vai conseguir replicar ele pros próximos anos até o momento que tu quiser. É isso mesmo. É o que eu já comentei com você, né? O lucro sem conhecimento, ele não se sustenta, você não consegue replicar. E o programa é bem isso, ele ensina a pescar, ele não te dá o peixe. Você poderia me dar o peixe, eu teria meu lucro, mas daqui a pouco eu estaria voltando em você e aí, Vinícius, e agora? O que eu faço? Qual o próximo passo? e sempre dependendo de alguma alguma dica, de alguma informação e não é o objetivo do programa. O objetivo do programa é me dar liberdade para escolher e ter os resultados que eu vou plantar, vou colher aquilo que eu plantar. Então, é a questão da autorresponsabilidade mesmo. Você vai aprender e você vai investir naquilo que você julgar correto. E o interessante é que a gente tem o apoio da comunidade. Então, muitas vezes, várias pessoas, olha gente, eu estou olhando tal ação aqui, será que vale a pena? Eu já analisei, eu entendi que passou, alguma pessoa já responde lá, não, olha, apesar dos números, está bom, mas essa empresa está envolvida em corrupção. Então, pensa um pouco direito. Olha esse detalhe aqui, olha esse outro aqui. Isso é bom para você, a gente não consegue enxergar tudo. Isso, mas jamais alguém vira e fala assim, investe nessa ação ou compra esse fundo imobiliário. Não, é sempre o método, a pessoa tem a capacidade de analisar e aí debate com os demais participantes lá se vale ou não a pena. E a decisão é ela que acaba tomando. É, isso eu gosto de dar bastante ênfase e deixar bem claro, tanto antes quanto dentro do programa. O foco é na tua independência, na tua liberdade. É tu não precisar se não quiser mais olhar na minha cara. É tu conseguir executar isso com o passar do tempo porque tu tem, tu tem toda aquela base, né? E alguma coisa aconteceu dos teus resultados? Eu não sei se já foi respondida essa pergunta ou não, mas eu separei para te fazer. Alguma coisa que tu acreditou que não era possível investindo aconteceu? Por exemplo, um caso é o ganho da marcação ao mercado que eu já sei que tu não acreditava, né? Mas era concebível para ti ter essas rentabilidades? Não era? Não sei se teve mais alguma coisa bem diferente que aconteceu. Assim, igual eu te falei, lá atrás, quando eu comprei ouro, eu fui por impulso, né? Eu comprei, vi um vídeo seu, eu já tinha perdido na ação mesmo, vou comprar para ver se eu volto. E, para mim, agora eu já vejo, mas era difícil ver essa relação indireta de ouro com ouro e dólar com as ações, né? Por mais que você mostrava os gráficos, um que cresce, o outro desce, então, eu não conseguia, eu não acreditava, eu falava, será que isso acontece mesmo? Será que se eu comprar ouro, comprar dólar e tiver a ação, eu vou ter essa proteção realmente? Eu posso me expor um pouquinho mais na renda variável? Esse era um medo que eu tinha, mas foi facilmente dissipado aí à medida que eu fui vendo os resultados. Então, assim, o mais claro era essa questão da marcação mercados. Para mim, era impossível de acontecer. Inconcebível. É, esse eu não acreditava jamais. Em relação à proteção do ouro e dólar, eu vi os seus vídeos, por mais que você mostrasse, eu ainda queria ver ao vivo, queria ver na minha carteira funcionando, na prática. E foi rápido, né? Foi um momento, assim, que o ouro e o dólar subiu muito, enquanto as ações estavam caindo bastante. Então, foi bem nítido essa relação entre esses ativos. E era legal que nessa época o que eu levava de pedrada nas redes sociais, você não tem ideia. O dólar está muito alto, você é maluco, falando sobre o investimento em dólar, o ouro está subindo um monte. Isso, o dólar estava lá em 4 reais. Daqui a pouco, chegou a quase 6 reais, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente foca num investimento só e não olha o todo, né? A gente fica olhando só para uma coisa. Poxa, quanto que eu tenho de ganho nas ações, dólar, ouro, fundos imobiliários, todos os investimentos do método. O olho não tem que estar aí, o olho tem que estar no todo, tem que estar na carteira como um todo, né? E aí, tu consegue ver que, poxa, esse negócio de, está muito alto, está baixo, o que eu faço agora? Quando tu tem o método, tu segue o método, é só isso. Tu não precisa ficar pensando assim, será que está alto demais, será que não está? Se tu tem uma coisa, porque o método, ele é, tem um desencadeamento, tem um entrelaço entre as coisas, né? Então, tu não pode fazer uma coisa sem a outra, senão, tu está com muito método. E é engraçado, porque a gente tende a achar que está tudo muito caro, né? Então, o dólar está muito caro, e quando você vai investir, você acha que agora não, porque ele está caindo. É sempre, a gente sempre procrastina, né? É sempre, você arruma, a gente arruma uma desculpa para procrastinar, né? Não, não voa para a bolsa agora, porque a bolsa está subindo muito. Aí, ela começa aqui, mas agora a bolsa está caindo demais. para que a bolsa de dinheiro não é coisa... Não, vamos esperar voltar a subir. Quando sobe, você acha que está subindo muito. E aí, vai virando aquele ciclo que você nunca sai do lugar. A gente sempre tenta procurar desculpa para continuar na mesma situação. Exato. E é igual, eu sempre falo, se você quer chegar onde você nunca esteve, faça o que você nunca fez. Porque se você sempre fizer a mesma coisa, você vai para ali. Não, agora está caro? Não, agora está caindo. Agora está caro, agora está caindo. E não vai para a batalha, né? Tem total sentido, total razão. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tu já conseguiu, já se pagou a entrada no programa? Pode responder só sim ou não. Se quiser falar quantas vezes fala, se não quiser está tudo bem. Se quiser... Ô, Vinícius, tu quer dizer sim ou não? Até uns meses atrás, eu fazia a conta de quantas vezes tinha pago. Agora eu já não faço mais. Mas eu posso te garantir que já pagou várias vezes. porque assim, cara, é um investimento que vale muito a pena. Eu falo com amigos, parentes, gente, aprende, o conhecimento nunca é demais, o conhecimento ninguém te toma. Quem mais importante do que você? Então, invista-se em você primeiro, antes de qualquer coisa. e assim, eu acho que é até mais importante do que recuperar o investimento que eu fiz, sabe? É saber que eu aprendi e que eu consigo replicar. Hoje até algumas pessoas vão me perguntar, e é muito engraçado, antigamente eu não tinha noção nenhuma, eu que perguntava para as pessoas, hoje é o professor Bruno, e esse tesouro aqui, e essa ação, e esse negócio, como você faz, como você está tendo essa rentabilidade? e só o conhecimento é que possibilitou ter esses resultados. Então, assim, eu já recuperei o que eu investi no programa várias vezes, já estou utilizando o lucro para investir em outro conhecimento, mas, assim, eu estimo que seja um... Cara, eu vou falar aqui, o pessoal não acredita, mas umas 30 vezes. Caraca. Já paguei há muito tempo esse programa. É, cada um vai acreditar ou não, mas assim, já recuperou pelo menos o valor investido, então está muito bom e você consegue ainda replicar isso pelos próximos anos, porque o método não depende do cenário, basicamente porque a gente não está nem aí para o cenário atual, próximo que vai acontecer, porque a gente está preparado para o que vier, então não é, ah, funcionou agora que não vai funcionar depois. Não, funciona no ciclo de alta, funciona no ciclo de queda, funciona em todos os momentos. Mas, assim, o que eu reforço, mais do que recuperar o que investiu, o que você ganha não tem preço. Recuperar o que investiu vai acontecer, é natural, mas o que você ganha, o conhecimento que você passa a ter, a tranquilidade que você tem para investir, isso não tem preço. Isso é impagável. eu falo que o preço do programa ele é muito descolado do valor do programa. O valor real, é. É, valor é uma coisa, preço é outra, né? Se for cobrar o real valor, muito pouca gente tem acesso, então a gente diminui o preço do acesso, embora eu já tenha deixado muito claro e sempre deixo claro que não é o preço de uma banana na feira, não é o preço de um curso, é o preço de um programa de acompanhamento. Então, eu não posso querer elevar uma coisa pagando outra, sabe? basicamente porque a gente não tem como abrir tantas vagas, porque senão esse suporte que o Bruno até comentou na live não tem como ser feito. Basicamente, eu sou um ser humano. Então, tem equipe, tem, mas muita coisa sou eu porque eu quero estar ali perto acompanhando. Então, eu não tenho como escalar tanto porque eu dou justamente esse acompanhamento. Mas que bom, já recuperou isso e tem uma coisa, assim, que eu lembrei agora. Eu lembro que a gente teve um bate-papo dois meses atrás, mais ou menos, um pouco mais, mais ou menos dois meses atrás e antes de entrar aqui na live, eu dei uma olhada em como que estavam as ações de lá pra cá e elas estão no mesmo lugar, caindo um pouquinho, pouca coisa. E a tua rentabilidade de lá pra cá continuou aumentando, continuou subindo, independente do descolado das ações, porque eu lembro que na época tu tinha, quando fechou três meses, tu tinha 20% mais ou menos de alta, agora tu é em 27%. Então, aumentou mais 7%, sendo que a bolsa está parada no mesmo lugar ainda. Isso, foi a março, abril, maio e junho. Volta de junho estava em 20%. E agora está em 27%. Se a gente olhar o Ibovespa, ele está meio que linear. Está bem linear. Tem algumas subidas, algumas quedas. O Ibovespa até no mês passado ficou negativo, esse mês ainda está negativo e eu ainda consegui aumentar em 7% a minha rentabilidade. mas pelo fato de não estar exposto simplesmente em ações. Somente a ele. Então, a gente no programa aprende quando vai montar lá a nossa carteira que é a Magar, a investir em outros ativos que dão essa rentabilidade. Então, tem os fundos imobiliários, tem o ouro, tem o dólar, tem a renda fixa com a caça do mercado. Ah, isso tem uma boa parte. E o mais importante é todo mundo saber que a gente não sabe de onde é que vai vir esse resultado. Nem eu sei. Então, a gente se expõe porque a gente não tem controle de onde vai vir o resultado. O importante é que ele venha. E quando tu te expõe de forma agnóstica, claro que com o método, agnóstico no sentido, ah, vou investir só em ações porque eu quero que isso se valorize. Tu vai estar correndo o risco daquilo de tu continuar parado. Quando tu opta por te expor de maneira inteligente, de maneira estratégica, vai vir de algum lugar que tu só não sabe de onde. Só para o pessoal entender que assim, não é previsão, não é mágica, é método só isso. E a grande sacada é que você, nos rebalanceamentos, vende aquilo que subiu e compra aquilo que caiu, independente do que subiu ou caiu. Uma vez eu estava até fazendo uma análise, se eu tivesse exposto simplesmente na Bolsa, teria meses que eu teria rendimentos muito maiores do que o que eu tive. A Bolsa rendeu 10%, eu tive 5%. Mas eu tive 5% com segurança. Eu não corri o risco de, de repente, dar um problema na economia, um presidente, alguma fala de alguém, e cair tudo e eu perder tudo. Se tu não passa pelas quedas, quando elas acontecem, tu pode render menos durante as altas que tu ganha mais no fim das contas. Sim. Porque quando tu perde um pouco, tu tem que rentabilizar muito mais para empatar, né? É, então assim, é aquela questão. Você ganha de um lado, o outro perde, um rendimento sobe, o outro desce, mas você está sempre positivo, porque você vai estar sempre colhendo o lucro do que subiu e tendo a oportunidade de comprar aquilo que caiu mais barato. Mais barato. E a sua carteira só vai crescendo e você vai girando a roda, é o floco de neve, né? Vai virando um avalanche enquanto você vai fazendo o rebalanceamento. Isso e a vantagem que é sem precisar de ficar pondo muito a mão, né? É o que eu falo, o método é muito simples. Eu, por exemplo, eu não fico vendo essa ação, compra aquela ação, não sei, eu faço meus aportes mensais e aí sim, eu tenho uma atuação maior nos rebalanceamentos. Mas é quando eu vou fazer o rebalanceamento e não é nada exorbitante. Então, essa é a tranquilidade. Isso é que é o ganho de tempo que a gente tem. Eu não preciso ficar entrando lá no home broker, comprando, vendendo. E agora essa aqui subiu, vende? E essa aqui caiu, compra? Não. É só ficar esperando o método, o bolo crescer, né? Você bota no fone e ele vai crescendo. E ele vai crescendo. Tu falou um termo, home broker. Tu já sabia o que era home broker antes? Tá, nada. Hoje eu sei, mas... Só vai explicar o que é só. Você fala o que é home broker. Home broker é a plataforma da corretora, tá, gente? Mas é uns termos que a gente aprende, não... Isso aí vai... Não, isso aí eu aprendi depois. Isso aí eu não sabia o que era home broker. Não sabia o que era IPCA. E olha que eu tinha investimento em tesouro direto, mas não sabia o que era IPCA. Ah, mas que legal. É muito legal ouvir, assim, tua história, tua transformação. Saber que... A gente tá recém no começo disso, né? Tem muita mais coisa por vir. A gente vai... A gente já fez uma live quando tinha três, quatro meses de aplicação no método. Agora com seis meses. Quando tiver um ano, vamos fazer de novo. Já tô falando ao vivo aqui pra tu não poder negar. e aí a gente vai... Não, vamos lá. Vamos acompanhar. Pra gente ver que realmente, poxa, isso não é um caso pontual que tá acontecendo por um tempo. A gente vai continuar vendo esses resultados, se realmente funciona com o passar do tempo. e uma dificuldade que tu teve foi a questão de tempo, né? Tu tinha... Estabeleceu um prazo e aí tinha que estar lavando louça e fazendo as aulas e tu deu o teu jeito. Te virou. Teve alguma outra dificuldade que tu teve na hora de implementar, de assistir o programa, de implementar alguma coisa? Ou foi mais a questão do tempo? É. A questão do tempo, Vinícius, é aquela questão, né? Tempo... Eu falo tempo e dinheiro é prioridade, né? A gente, às vezes, tem tempo pra fazer alguma coisa, pra assistir um Netflix, mas não tem tempo pra buscar conhecimento. Você tem dinheiro pra comprar algo que você não precisa, mas não tem dinheiro pra investir no seu conhecimento. Exato. Então, assim, pra mim, o grande desafio era o tempo mesmo, né? Igual eu te falei, dentro do programa, eu tive um acompanhamento muito de perto, seu, da equipe, da comunidade, e que me ajudou bastante com relação às dúvidas que eu tive, né? Então, assim, você deve lembrar, no início, eu te mandava muita mensagem quase todo dia, Vinícius, via tal aula e não entendi muito bem o que você falou desse assunto. Aí você já me respondia, já me deixava mais claro, né? E foi bem tranquilo esse processo, justamente pelo apoio que eu tive. Tive um pouquinho de medo na hora de partir pra ação mesmo, né? Na hora de... Agora... Eu lembro que eu falei, agora segunda-feira eu vou comprar minhas ações, vou comprar meus fundos, já fiz a minha listinha, já escolhi, mas aí dá um pouquinho de medo. Porque, né... Isso é um processo natural, a gente tem que... Só a ação vai fazer a gente romper essa barreira do medo, né? Porque não tem como ir sem medo, tu vai com medo mesmo, mas aí tu te expõe um pouco. Vai com medo, é o que eu aprendi. Vai pegando segurança. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Você já tem o conhecimento, você já aprendeu, vai com medo, entendeu? Se acontecer um erro ou outro, é o aprendizado, né? A gente corrige, tem o apoio seu, do pessoal, dos alunos, justamente para corrigir essas... Aparar essas arestas que podem aparecer no caminho, né? Então, isso aí é... É bem tranquilo. Mas, realmente, eu fiz os estudos e aí eu pus mesmo, estimei um prazo para me cumprir, mas na hora de começar, agora eu tenho que comprar tais ações, comprar o ouro, comprar o dólar, aí você já fica assim um pouquinho receoso porque a vontade que a gente tem é de já ver ela crescendo rápido, né? Comprei agora, já vai explodir a rentabilidade, só que é aos poucos. É um processo. Mas com o tempo, isso aí vai... A gente vai criando maturidade, né? Então, isso aí vai sendo mais natural. Não tem muito problema. Ah, que show. E assim, finalizando, qual dica tu daria para as pessoas que estão querendo começar agora na Bolsa ou que já começaram a investir? Tanto para quem já se decidiu que quer entrar no programa quanto para quem não decidiu. Que dica tu daria, sim? Principalmente para aquelas pessoas que decidiram. Quero entrar no programa. Algum hack, alguma coisa que tu não fez que hoje tu vê que era importante. Não sei, ó. Que dica tu daria? Uma dica que é geral, tá, Vinícius? E aí ela é válida para tudo na vida, tá? O principal investimento que a gente pode fazer é em conhecimento. Isso aí, antes de qualquer coisa, conhecimento é o que vai te dar base, suporte para você conseguir fazer tudo isso que eu consegui fazer. Para quem vai entrar, é o que eu falo. Dedique-se bastante. Tem um conteúdo. O conteúdo é extenso. Tem muitas aulas. mas vale a pena assistir todas as aulas. Não procrastinar, tá? A gente... Eu falo a gente, mas porque isso já aconteceu comigo. Não agora, mas em outras situações de curso que eu comprei e aí no meio do caminho você dá uma desanimada, você para, não acompanha a aula, já perde dois, três dias de aula para retomar, é mais difícil. É mais difícil. Então, assim, quando a gente estabelece uma meta, fica mais fácil de cumprir. Então, eu estabelecia para mim uma meta. Olha, eu vou fazer em 30 dias. E eu tinha que fazer em 30 dias. E é bacana, né? A plataforma lá vai mostrando percentualzinho. O progresso. Já fez tantos por cento. E é legal você ir olhando para aqui e falar, opa, estou chegando no meu objetivo aqui que é 100%. Então, para quem vai entrar, posso garantir, é o melhor investimento que vai estar fazendo. Independente dos resultados que vai ter, é o melhor investimento que vai estar fazendo. mas não desista. Entra, não procrastina, assiste às aulas, faça as atividades que são propostas, poste lá no grupo, porque isso aí é uma forma de nos motivar e motivar outras pessoas também que estão no programa a continuarem fazendo os exercícios. O programa, eu falo assim que ele é bem completo, os módulos iniciais é justamente a base dos investimentos, é estruturar a pessoa a saber a saber poupar para poder investir, a se estruturar antes de realmente entrar na parte mais técnica. Também não é nada assim difícil de entender. O se tu achava que para ti não era possível e foi? Não tem mais o que dizer. Assim, eu tinha um pouco de receio, como eu não sei nada disso, será que esse cara vai ficar falando muito termo técnico que eu não entendo e não era nada disso. Então, é bem fácil de entender. Então, para quem vai entrar, parabéns, é o melhor investimento que vai estar fazendo com toda certeza, foi o melhor que eu já fiz até hoje. Os resultados são só a cereja do bolo e se dedica. faça pergunta, manda mensagem no grupo do Facebook, manda mensagem lá no Telegram, o pessoal responde, não deixa de tirar nenhuma dúvida. Para quem ainda está reticente, ainda não sabe se entra ou não, é o que eu falei, gente, hoje em dia, se você não está satisfeito com os resultados que você está tendo, você tem que ter ações diferentes. lá atrás, eu não estava satisfeito com o resultado que eu estava tendo na renda fixa. Se eu continuasse na renda fixa, hoje eu não estaria aqui falando com você e te mostrando aí quais os resultados que eu tive. Você teria menos de 1% a mais de ganho lá para cá. Eu estaria, de repente, eu estaria com rendimento positivo, mas perdendo até para a inflação. Com certeza. Então, no final das contas, eu estaria negativo, um falso positivo. Falso positivo, falso positivo. E aí você fala, opa, estou bem, mas na verdade você está perdendo dinheiro. Então, assim, para quem ainda tem dúvida, cara, não procrastine. A oportunidade que está tendo agora é uma oportunidade excelente. Isso eu posso falar de carteirinha. Estudei e estou tendo essas rentabilidades que eu estou tendo justamente por causa do programa. E foi justamente a decisão de participar que me permitiu hoje ter os resultados que eu estou tendo. Então, se eu não estivesse lá atrás tomado essa decisão, por mais medo que eu tivesse, por mais receio que eu tinha, dúvida da minha capacidade, eu fui e falei, vou encarar isso. E o medo vai dissipando. O medo, aos poucos, à medida que você vai evoluindo no curso, ele vai passando. E uma parte do medo você supera aprendendo com conhecimento é outra parte com a prática. Tu vai ter que te expor e aí com os teus resultados tu vai vendo o que vai acontecendo. E uma coisa muito importante, cada vez mais lá no nosso canal no Telegram eu estou postando bastante. Eu estou postando uma mensagem por semana. Mas cada vez mais, eu sempre oriento lá no módulo zero, que é o módulo introdutório, assiste pelo menos duas vezes o programa. E aí, é impressionante. Toda semana eu recebo uma mensagem. Poxa, assisti pela segunda vez, como tu falou, e eu enxerguei outra coisa diferente, não tinha entendido exatamente. porque é normal, é igual quando tu vai ler um livro, quando tu vai assistir um filme, tu olha uma vez, é uma coisa, se tu ler de novo ou assistir de novo, tu vai enxergar outras coisas que a tua mente não captou na primeira assistida. Então, isso faz total diferença na hora de tu ter os seus resultados, né? Porque na primeira vez, eu sempre digo, primeira vez, lá no módulo zero, assiste tudo e anota. quando for implementar, é na segunda assistida, na segunda sentada. Por quê? Porque aí, tu vai captar outras coisas que tu não captou na primeira vez. É normal, o cérebro, ele é seletivo, a tua mente vai selecionando aquilo que ela enxerga que é mais importante e aí, quando tu assiste pela segunda vez, tu pega esses outros pontos. Então, um ponto que eu vejo que tu te destaca muito é tu seguir o passo a passo. E todos os alunos que têm os melhores resultados, é duas coisas, comprometimento, primeiro consigo em ir lá e, poxa, decidi, decidi e depois em seguir o exato passo a passo, tem dúvida, pergunta, tem muita gente que fica meio com vergonha assim, ó, eu falo, tem limite de pergunta diária, mil perguntas por aluno, tá show. Até a minha voz descascar, eu vou estar respondendo. Então, porque isso faz eu conseguir ter resultado, não é mágica, não é o segredinho, não é o Vinícius que consegue identificar qual é o melhor investimento. Não, sobriedade, gente, é simplesmente a aplicação do método. Agora, tem que aplicar, tem que seguir. Se seguir, vai colher os frutos que o Bruno está colhendo aí. Não tem... É, e assim, nenhuma dúvida é boba, né, Vinícius? Às vezes a dúvida que a gente tem é uma que muitas pessoas têm, né? E eu acho que uma vantagem muito grande da comunidade que a gente tem lá no Facebook, né, é que a gente tem lá alunos de turmas anteriores que já estão implementando o método, outros que estão começando, e a gente vê que o pessoal pergunta e está todo mundo disposto a ajudar. Ninguém critica uma pergunta ou uma dúvida, porque aquela dúvida que a pessoa está tendo hoje eu já tive anteriormente, né? Exato. Então, assim, o fato de ela estar tendo essa dúvida é legal, é natural, faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E a gente poder responder, ajudar essas pessoas é muito gratificante, porque a gente lá atrás teve quem nos ajudou, né? Então, quanto a isso, não existe dúvida boba, né? Não, exatamente. E realmente, essa questão de ver duas vezes vale a pena. Eu também já tive essa dúvida. O que é home broker? O que é Ibovespa? Parece que não. Ah, o cara já sabe sobre investimento, mas eu também tive todas essas dúvidas. E não existe dúvida ignorante. Até eu sempre falo isso nos encontros. Ignorante é quem não faz perguntas. Não tem pergunta ignorante. E não no sentido pejorativo, no sentido de ignorância e de ausência de conhecimento. Então, enquanto tu continuar sem fazer perguntas, tu vai continuar ignorante no sentido de ausência de conhecimento, né? Então, realmente, seguir o passo a passo, tirar as dúvidas, aproveitar tudo que é proporcionado, eu acho que, e tu aproveita bem isso, não é por menos que tem os resultados que tem, é o que vai te fazer conseguir alcançar os resultados que tu quer. E, Vinícius, e um ponto importante, que eu destaco aí também para o pessoal, o que você falou aí, é não duvidar do método, né? Muitas vezes, as pessoas tendem a, começam a seguir o método e tendem a desviar do método, achar que, olha, não, ele ensinou a escolher a ação dessa forma, mas essa aqui, essa está na moda. Vou pegar essa outra orientação. Vou pegar essa aqui. Então, assim, entrou no programa, vai de corpo e alma mesmo, não duvida do método, segue o método, lá na frente você está seguro, você já está, você quer fazer um teste ou outro, mas não duvida do método, faça o método completo, porque o resultado dele já é comprovado, né? Você tem aí os resultados dos seus alunos, o seu resultado, então, a eficácia do método é comprovada, né? Então, não duvide, não tente mudar o método para ver se vai ganhar um pouquinho a mais. Segue o método do jeito que ele é passado, porque o resultado vai vir. É, e se tiver uma atualização, eu vou atualizar, eu não vou abandonar, né? Tanto que a gente já fez análise da prata, a gente já fez algumas outras análises para ver se funcionaria. Criptomoeda, para ver se funcionaria. E aí a gente vai buscando evoluir, só que enquanto não teve uma mudança, não vai ser informado. Quando teve alguma mudança, aí certamente a gente vai disponibilizar. Mas isso é, isso é muito importante, né? Seguir. Porque a gente sempre, parece que sempre a gente tem uma, sempre falta alguma coisa. A gente sempre quer, tá, e o que que é diferente? Aí tu termina lá e naquela ideia de continuar procrastinando, tu quer aprender outra coisa. Em vez de tu focar e, poxa, assistiu tudo, agora realiza, agora tu é curtido. E é engraçado, porque assim, a gente fica procurando o diferente quando o que a gente já está fazendo é muito diferente do que a gente já fazia antes. Né? Então, mas você está sempre querendo achar que é o cara que vai descobrir algo que ninguém nunca descobriu, né? Mas quando a gente para para olhar o que que eu estou fazendo hoje, já é muito diferente do que eu fazia anteriormente. É, na verdade, isso é um atalho da mente para a gente continuar procrastinando, né? E não aplicar. Mas bem como tu falou que é importante, colocar uma meta, uma data, um prazo, e aí tu vai para a ação. Se possível, te expõe publicamente, que daí fica mais forte se você puder fazer uma aposta com alguém, eu vou terminar em tantos dias, senão eu vou te pagar alguma coisa. Coloca, porque a mente da gente está condicionada a isso. Quando você se compromete, é mais fácil. Eu falei com a minha esposa, eu vou fazer em 30 dias. E aí eu arrumava tempo para fazer. Ah, e tinha que dar um jeito. Falou para a esposa, não dá para fazer feio. Não, não pode, não pode não. Pode não, só ia lavar muita vasilha. cara, Bruno, gratidão imensa por tu ter compartilhado. Poxa, deu uma hora e 20, mais ou menos, aqui, uma hora e 15. Bacana, bacana. Obrigado pelo teu tempo, com certeza, toda a tua experiência vai ajudar muitas pessoas, me ensinou muito, me deu vários insights, já estou aqui com as minhas anotações, estou sempre no meu caderninho aqui do lado, e com certeza, muita gente saiu daqui inspirada, aprendendo coisas novas, tendo dicas, insights importantes teus, e novamente, te agradeço decoração por ter disponibilizado o teu tempo para expor a tua situação, sendo que tu não precisaria fazer isso, mas decoração de bom grado, tu está expondo aí, e a gente está sempre junto, está sempre conversando, sempre ativo lá, nas mentorias, na comunidade, no nosso canal, e é só o começo. Eu que te agradeço, Vinícius, e assim, o pessoal que vai entrar lá, a gente está lá para recebê-los de braços abertos, eu estou sempre ativo lá no Facebook também, qualquer dúvida, pode também mandar, isso aí é bem tranquilo, e o objetivo realmente aqui de mostrar esses resultados, é mostrar que é possível, que a gente tem que só acreditar na nossa capacidade, e agir para que o resultado que a gente quer seja alcançado, porque para mim, que era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, está tendo esses resultados hoje, só realmente acreditando e me dedicando para chegar nisso. E eu estou até devendo aí, a gente se conheceu na época de pandemia, a gente se conheceu em virtude do programa em março, mas quando passou a pandemia, ontem eu estava conversando com a Marlon, que também é de Minas, estou devendo aí comer um pão de queijo e um café de Minas. Um pão de queijo e um cafézinho de Minas. Uma hora na viagem vou dar uma passada aí. É, vem cá, vem cá em BH aqui, porque o pão de queijo daqui é o melhor. Pô, maravilha. Valeu então, Bruno, ótimo dia de semana para ti e a gente vai conversando. Obrigado, obrigado, gente. Até mais, tchau. Abraço.